Olá, bom dia moradores da Rocinha. Nós estamos aqui hoje ao vivo com o prefeito Marcelo Crivella, que veio fazer uma visita na nossa comunidade sobre as obras que estão sendo feitas. Eu vou falar com ele. Bom dia, prefeito. Bom dia. O que é que está sendo feito hoje aqui pela prefeitura para a nossa Rocinha? Olha, se a sua câmera puder mostrar, toda essa fachada vai ser pintada, as esquadrinhas trocadas para ficarem padronizadas, arrumadas, bonitas. Também essas marquises todas que estão em cima da loja, essa afiação feia, nós vamos trocar. Os postos também vão melhorar. A ideia nossa é que as pessoas quando passem na Lagoa Barra, olhem para cá e tenham uma ideia de uma comunidade arrumada, bonita, de um povo trabalhador, enfim. Hoje ela está muito, muito feinha. Então nós vamos mudar tudo. Estava conversando aqui com os construtores para a gente montar o andame. Eu queria até pedir aos comerciantes e à população para ter um pouquinho de paciência. que, inclusive, essas lajezinhas aí, essas marquisezinhas, nós vamos trocar, porque elas estão muito feias, muito sujas. E vamos tirar também essa afiação toda horrorosa que fica subindo aí pelas paredes. Mas nós vamos ter que montar o andame. Então as pessoas vão passar por baixo, tem que ter um pouquinho de paciência, mas vai ficar muito bonito depois. Muito obrigado, prefeito, pela sua visita na nossa comunidade. Conta conosco, tá bom? Grande abraço. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos que seguem a minha página. Eu sou Flávio Barros. Vamos continuar ao vivo. Um abraço. Obrigado, querido. Obrigado.